É o inferno esse Meyer, né? Puta merda, cara. Olha, vou te falar, eu fui lá na feirinha comprar coisa pra Dona Jo, comprei banana, maçã, comprei tudo aqui pra ela. Comprei milho verde. Agora o calor é tão grande na rua, que o milho verde virou pipoca dentro da minha bolsa. Eu virei praticamente o Val do Milho. Nossa senhora, vou te contar uma coisa. O que que eu falo mesmo, gente? Ah, tá. Posso ir daqui, Cezinha? Val do Milho. Ação. Eu virei praticamente o Val do Milho. Entendeu? Aí passou uma criança com um demônio no corpo, sentiu o cheiro da pipoca, veio em cima, eu fiz assim, ó. Mas não bati nela não, por causa de negócio de conselho tutelar. E aí, Val do Milho, beleza? Você não é aquele mosquito zika? Sim. Pra zika. Pra zika. Magro. Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.